Ok, estamos a começar, não é? Mas ao que Deus quiser! Estamos a começar, olhem lá para cima! Ai, não, socorro! Como é que nós vamos começar sempre a subir? Sempre a subir até lá, acima! A serra! Ok! Chegamos lá acima! Bom, estamos a comunicar! Ninguém nada, ninguém me disse que era a seguir! Ok! Vamos então! Estou à frente! Estou à frente! Ah, ah, ah! Achei! Primer 100 gramas! Oh, yes! Ok, chegamos cá em cima. O dia a dia, um enorme que chegar até lá. E aqui estão as outras coisas. E aí E aí E aí Disseram que isto era um passadiço, não disseram que era uma escadaria pegada. Agora é um passadiço. Lá vem agora? 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 Lá vem agora. Latz! Tchau, tchau. Música 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 Música